E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, antes de mais nada eu vou pedir que vocês se inscrevam, ativem as notificações e deixe o seu like. Ele é sempre muito importante. Olha só, a notícia agora é lamentável. É de uma atriz muito famosa que faleceu aos 66 anos de idade após uma grave doença. Já famosos, lamentam a perda, tristeza total. Onde, nessa segunda-feira, os fãs que acompanharam o trabalho de uma querida atriz, que se depararam com uma triste notícia. Acontece que uma estrela dos cinemas acabou tendo a morte confirmada após perder a luta contra uma séria doença. É isso mesmo. A atriz que ficou famosa por atuar no longa-metragem O Segredo dos Seus Olhos por conta do trabalho, ela ganhou admiradores em todo o mundo. Os familiares da atriz ainda não explicam qual doença tirou a vida. O falecimento dessa atriz famosíssima ocorreu no domingo e quem confirmou a informação foi Juan José Campanella, diretor do filme, que deu a fama à artista. O profissional lamentou a partida da famosa, que também era sua amiga. Olha só que lamentável. A atriz que estamos falando aqui é Liliana Cuomo, que tinha 66 anos de idade. No comunicado de Juan, ele diz assim. Uma grande atriz, uma grande amiga e a melhor pessoa, ela havia perdido um filho para a Covid e às vezes o seu corpo apenas disse basta. Liliana, querida, vou sentir muito a sua falta e do seu sorriso. Olha aí, galerinha, mais uma lamentável notícia. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.